O ano de 2018 foi de muito trabalho aqui para a Polícia Militar, para o 10º Batalhão aqui no município de Rolim de Moro. Foi um ano realmente onde a Polícia Militar trabalhou bastante, atendeu aqui a comunidade, mas quem vai falar para a gente sobre esse assunto realmente como foi o ano de 2018 aqui é o Comandante Rodrigues, que vai falar com a gente agora um pouquinho mais sobre esse assunto. Os índices de ocorrência, as ocorrências que são consideradas para se mensurar o índice da segurança pública, o nível da segurança pública, normalmente são homicídios, acidentes com vítimas fatais e etc. Porém, não reflete a realidade nossa, por exemplo, aqui de Rolim de Moro. Se nós formos considerar o índice de homicídio, nós vamos estar sempre no paraíso, porque o nosso índice de homicídio é muito baixo. Porém, nós temos um índice de roubo que às vezes está lá em cima, um índice de furto que às vezes extrapola. Então, quando a gente olha pelo padrão internacional, nós estamos morando num paraíso. Porém, nós que estamos aqui sabemos que isso não é a verdade, porque muito mais nos incomoda o índice de furto, o índice de roubo. O cidadão que sai para viajar no final do ano está preocupado com a casa que ficou, é o empresário que está preocupado com o roubo lá na empresa dele. Só que no ano de 2018, em relação a 2017, nós conseguimos fazer um trabalho, mesmo com o nosso efetivo reduzido, que é a realidade de toda a Polícia Militar no estado de Rondônia, nós conseguimos fazer um trabalho que refletiu nesses números, mesmo de roubo e de furto, que são as ocorrências que mais nos incomodam como moradores aqui de Rolim de Moro. Então, nós tivemos aí um índice de roubo, principalmente, menor do que no ano de 2017, e um índice de furto muito menor do que em 2017, considerando a área toda do 10º Batalhão, que são nove municípios. A gente deve isso ao serviço da Rádio Patrulha, mas também ao serviço de investigação realizado pela Polícia Militar. A parceria Polícia Militar e Polícia Civil, no ano passado, ela funcionou muito bem. Nós tivemos diversas operações em parceria com a Polícia Civil, apoiamos os delegados em diversas situações que eles precisaram, e nós conseguimos, vocês acompanharam muitas dessas operações, conseguimos aí prender alguns grupos que faziam, principalmente, os furtos e os roubos aqui em Rolim de Moro. E nós tivemos agora, no final do ano, o resultado de tudo isso, nós tivemos aí sete dias consecutivos, oito dias consecutivos, sem ser registrado nenhum roubo em Rolim de Moro. Então, acho que isso é reflexo do trabalho da Polícia Militar, é reflexo do trabalho da Polícia Civil. Nós tivemos aí, no ano de 2018, praticamente 2.500 policiais militares em curso na Polícia Militar. Policiais que estão ascendendo na carreira. E isso gera uma motivação ao policial militar. Nós tivemos a incrementação do mobile, da tecnologia embarcada nas viaturas, as viaturas trabalhando com tecnologia embarcada. As nossas viaturas ainda não estão 100% na tecnologia embarcada, por uma questão de detalhes que estão sendo resolvidos agora. Mas a capital, por exemplo, ela já está toda 100% no mobile, trabalhando com a tecnologia embarcada. Os cursos que nós tivemos, esse avanço na tecnologia, trouxe motivação à tropa. Eu deixo o comando do 10º Batalhão, a convite do Coronel Góes, que é o atual chefe da Casa Militar, do governo Marcos Rocha. Fui convidado por ele, para compor a equipe dele na Casa Militar. Aceitei o convite, estou deixando o 10º Batalhão, no dia 23, às 8 horas da manhã, é a passagem de comando aqui no Batalhão. Aproveito para convidar toda a sociedade de Rolim de Moura a estar presente aqui. Você que fez parte desse trabalho da Polícia Militar, que esteve aqui ajudando, colaborando, cooperando com a Polícia Militar, que você possa também vir aqui e assistir, fazer parte disso. Às 8 horas da manhã, no dia 23, o comandante-geral da Polícia Militar vai estar aqui. Eu vou estar passando o comando para o capitão Tiago Rafael Campos, um capitão que tem uma experiência de comando excepcional, vem de uma experiência extremamente positiva na cidade de Pimenta Bueno, fez uma reestruturação na Polícia de Pimenta Bueno. Quem é de Pimenta Bueno sabe de quem eu estou falando, não é um oficial qualquer. saio satisfeito pelo trabalho que fiz, mas com uma certeza absoluta de que em pouco tempo eu vou ser esquecido, porque o capitão Campos vai fazer muito melhor que eu, vai fazer muito mais que eu. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que estar preparado, nós, oficiais da Polícia Militar, estarmos preparados para sair do comando, para deixar o comando, para a mudança, tudo isso gera um estresse muito grande na nossa família, que deixa os amigos, nossos filhos que deixam a escola, deixam os colegas, deixam amigos. E nós partimos para uma nova missão, faz parte da nossa carreira. Mas quando o oficial sai, como eu estou saindo, com a certeza de que eu fiz o melhor que eu pude, e com a certeza de que quem está chegando fará melhor ainda, eu acho que é muito satisfatório deixar Rolim de Moura, sabendo que isso vai acontecer. Gosto muito das pessoas de Rolim de Moura, do povo muito bem acolhido aqui. A Igreja Católica, que é a comunidade a qual eu trabalho, me dedico nos meus tempos vagos, me recebeu muito bem. Eu tenho uma história aqui dentro da comunidade da Nossa Senhora Aparecida, paralela à minha história como comandante. Então a minha família tem uma história de quatro anos aqui. Eu deixo aqui diversos amigos, diversos afilhados. Então a minha história está marcada por Rolim de Moura, mas eu não posso me apegar, porque a instituição Polícia Militar está acima disso. A segurança pública está acima disso. O povo de Rolim de Moura está acima disso. E é pelo povo de Rolim de Moura que eu acho que é o momento do Capitão Rodrigues deixar o comando do 10º Batalhão e deixar que uma outra pessoa, um outro comandante tão competente ou mais competente do que eu chegue aqui com uma nova visão, implemente uma nova visão e faça o 10º Batalhão seguir o caminho que ele precisa seguir para que a população de Rolim de Moura tenha uma segurança pública digna, decente, que possam sair de suas casas tranquilos, que possam ter seus filhos na rua tranquilos. Então faz parte do nosso trabalho e eu acredito que coroando o meu trabalho aqui, o meu comando, é a chegada do Capitão Campos. Desde já eu agradeço, agradeço o apoio de vocês, que a imprensa sempre deu para o 10º Batalhão. Eu nunca solicitei nada para não ser atendido, assim como também nunca deixei de atender nenhuma solicitação de vocês. Então agradeço muito a imprensa de Rolim de Moura de uma maneira geral e conto com a presença de vocês aqui na cobertura desse evento aí no dia 23.